E aí rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo vamos falar sobre nossa Arrochadeira, a banda Fusca Virado está de volta e a banda Tropa da Bregadeira também. Eu vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, antes do meu dia ao vídeo eu gostaria de pedir desculpa a vocês, como vocês viram aí a imagem da câmera não está muito boa, é porque a minha câmera deu um pequeno defeito e eu estou gravando com o celular, mas desde já eu peço desculpas aí a vocês. E a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é sobre a banda Tropa da Bregadeira, a banda usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para falar que a banda está de volta com o novo vocalista que é Luanzinho. Ele deixou um vídeo lá no perfil oficial da banda e eu vou mostrar aqui pra vocês, vamos ver. Olá gente, aqui quem está falando é Luanzinho, a partir de hoje, novo vocalista da banda Tropa da Bregadeira, obrigado! Pois é rapaziada, como vocês viram aí Luanzinho falando que vai ser o novo vocalista da banda Tropa da Bregadeira. Como vocês sabem aí, a banda já vem há um bom tempo sem gravar CD, o último vocalista que passou por lá foi Marlinho, ele só gravou um CD e foi uma passagem muito rápida, a banda Tropa da Bregadeira, como vocês sabem aí, é uma das maiores bandas de arrochadeira da nossa Bahia, que já teve lá Emílio como vocalista, ele que fez um verdadeiro sucesso, posteriormente teve John John também e Luanzinho, eu só desejo a ele boa sorte que ele consiga fazer muito sucesso pela banda Tropa da Bregadeira. A outra novidade que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui, é que está vendo um fit muito top aí da banda Quarto de Empregada e Lambaçaia, cara, esse clipe aí pretende fazer muito sucesso, porque assim, Léo Bichão, ele canta muito, e Léo, Léo do Move e do Lambaçaia, nós não podemos nem falar, né, porque o cara tem um vozeirão muito top, então, vocês podem aguardar aí que breve, breve, tem esse fit aí pra todos vocês. E a outra notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês, é que depois de vários tempos aí, sem gravar nada, a banda Fusca Virado também está de volta ao nosso mercado aí da arrochadeira. A banda também usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para falar que a banda está vindo aí com um novo CD 2021. E assim, rapaziada, não tem grandes surpresas não, hein, o novo vocalista, novo não, o veterano vocalista é Júnior Kikiki, ele que fez um verdadeiro sucesso pela banda ali no ano de 2012 para 2013, com a música em Fico, que foi um sucesso, não só na Bahia, mas assim, em todo cenário nordestino, a música fez um grande sucesso. E assim, a banda, se eu não me engano, já tem 4 ou 5 anos sem gravar, sem gravar, 4 ou 5 anos, acho que não, tem uns 3 anos, eu acho, sem gravar absolutamente nada, as pessoas já estavam até pensando que a banda tinha acabado. Mas a banda deixou aí de anunciar que vem, que vai vir de volta aí, e está vindo com CD muito pesado. E a Júnior Kikiki aí, eu só desejo aí de boa sorte aí nessa volta dele para a nossa arrochadeira, que ele consiga fazer muito sucesso. Porque como vocês sabem também, Júnior Kikiki, logo após ele sair da banda Fusca Virada, ele montou aí um projeto de forró, porém não deu muito certo, e agora ele está de volta ao lugar que ele nunca deveria ter saído. Bom gente, o vídeo foi isso, mas nessa notícia de arrochadeira para vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, é só se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Muito obrigado, e eu te espero no próximo.